O que é isso? O que é isso? Não falei nada, ele já tava fazendo isso aí Ele já tinha falado antes, Nil Ele tinha que ganhar o que? Ele tinha que ganhar o que? Você tá doido? Perdeu com o Porqueira Perdeu com o Porqueira Eu também Me deu de 5 a 0 do dia a 8 Ele deixou ganhar Você tá brincando de 5 a 0 Você jogou com o Gomes? Não, falta a última combo E aí Eu ia começar a ficiar daqui Até que ele é corretor aqui nem move não Aqui é dama Não, tem que bater em rol Você não quiser pra frente Vai pro YouTube Vai pro YouTube Vai pro YouTube Vai pro YouTube que você apanhou feio Vai pro YouTube Vai pro YouTube lá, meu Jó Não dá colete a esses caras não, rapaz Ele e os dois metidos aqui E aí Bati num cara mais metido que tem aqui Leitinho Bateu no leitinho também? É, pra ele aprender Só deu azar com o Pio Só deu azar com o Pio Não, o Gomes é muito pra frente Eu quero pegar o corretor de longa agora Não é Gomes também não? Os dois? Parece Aquele buraco Eu tô satisfeito agora Eu não tava usando ele É pra Nilda eu vou ganhar de quem? O cara tá contando mais Epa Vem o Guilhinho Pô A mãe errou o Guilhinho Vem Olha o Guilhinho Falou que você falou o jogo Ele já tirou Amei pra ele Vem 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 Ganhar no cara que joga bem Vem A atenção aqui Eu pego a polícia, eu pego a polícia, eu pego a polícia. 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 Eu pego a polícia.